E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Last Day, o começo é do zero. Galera, fizemos a invasão ontem meia boca, pegamos a base hacker, nossa primeira invasão, mas beleza, vale como experiência, tá galera? Então, vamos começar nossa brincadeira aqui, galera, o vídeo de hoje tá sensacional, beleza? Tá sensacional, que eu tenho certeza que vocês vão gostar aí, beleza? Se inscreve aí no canal, marca aquele sininho, tá? E o link do canal 2 tá aí embaixo na descrição, o primeiro, corre lá se você ainda não conhece o canal 2, se inscreve lá e deixa aquele like boladão nos vídeos, valeu galera? E vamos lá, galera, vamos lá, que eu quero chegar aqui perto aqui, ó, vamos vir pra cá aqui, ó, nossa base aqui tá carne de pescoço, galera, ó. Já vou começar o projeto da nova, tá galera? Começar o projeto da nova, que vai ser aqui, ó, do novo cofre aqui, vai ser aqui, beleza? Beleza? E breve, breve, a gente vai tentar partir pro... pra parada de ferro, né, blindão, que aí fica difícil, cara, fica difícil, beleza? Olha o que eu tenho pra vocês aqui, galera, eu tenho essa brincadeira aqui, galera, eu tenho 5, eu tenho 15 baús aqui pra abrir junto com vocês aqui, tá galera? E eu vou abrir ele junto com vocês aqui, beleza? Beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos começar abrindo aqui, galera, começar abrindo aqui desse daqui, ó, da meiuca aqui, galera, vamos botar aqui um zara aqui, um facão, show! Já vou levar ele comigo, já vou levar ele comigo, vamos abrir esse aqui, ó, galera, vamos lá, katana, show ela, vem pra cá, viu, galera, sinistro! Vamos aqui na ordem aqui, então, debaixo aqui, ó, vamos lá, facão de novo, quero arma de fogo, galera, quero arma de fogo, beleza, bea glock, show! Vamos ver aqui, ó, uh, 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 ah, moleque, veio a espingarda, a famosa 2a que o tubarão se amarra, galera! Veio um racha cuca aqui, boladão, tá, galera? Boladão, depois desse daqui eu tenho que correr atrás de comida pros nossos cachorros, galera, eu preciso comida pros nossos cachorros, tá, galera? Vamos lá, vamos botar aqui outra espingarda, que delícia, mano, que delícia! Ó, final de semana eu vou trazer meu arsenal pra vocês, galera Eu vou trazer meu arsenal pra vocês e eu vou ativar a minha conta principal, tá, galera? Eu vou baixar o Bluestacks e vou ativar a minha conta principal Olha isso, racha cuca aqui, boladão, beleza? Vamos ver aqui, ó, vamos botar um usar aqui É, esse daqui é o... Devastador, né? Boa Vamos ver aqui, galera, vamos ver aqui, outro racha cuca Galera, vai direto no vendedor, tá, galera? Aí você consegue as paradinhas aqui de boa, beleza? Perguntaram por que que meu nome é Giovanna, cara? Giovanna é o nome da minha filha, tá, galera? Por isso que eu deixei ali o nome Giovanna, beleza? Outro... Outra massa de serra Aqui, galera, rapaz, tá vindo uma glockzinha só, galera? Ô, moleque, olha isso! Show de bola, galera! Tá... Outra malandro! Outra mesmo, galera, outra mesmo, beleza Vamos guardar aqui, ó Vamos guardar aqui, show Vamos guardar essas paradas aqui, galera Que eu vou levar o facão, vou levar o facão É, vai ser isso aí mesmo Essas paradas aqui eu vou deixar Glockzinha, vamos lá, vamos lá Show, isso aqui eu vou deixar aqui Vou de facão Vou fazer o seguinte, galera, vou de katana Vou de katana E eu vou de Com isso aqui, vamos com o 3, galera Vamos com o 3, acredito eu que a gente vai conseguir Fazer uma limpa de boa ali, tá, galera De boa mesmo, vamos lá, tô até com aquela roupa Que eu peguei na parada lá, galera, eu não vou nem trocar Vamos tomar um banho aqui, ó Pra não ficar fedorento, o que que a gente vai fazer, galera A gente vai tentar buscar aquela Aquele zumbi gordão lá Que fica acendendo, beleza Eu esqueci o nome dele, tá, galera Pra gente poder Partir pra outra invasão, tá Vamos partir pra outra invasão Boa E buscar carne Pros cachorros, galera, carne pros cachorros A gente precisa alimentar eles bem, tá Precisa alimentar eles bem, cara, e a Kifi não fala Nada de atualização, né, galera, não fala Nada de atualização, é impressionante Isso, vamos botar um correio aqui, galera, vambora Vambora Galera, final de semana Eu vou tentar Pegar as experiências aí, galera Vou tentar pegar Já tô atingindo uma quantidade de experiência Luca, Luca, Luca Quando chegar top Eu vou fazer O macetinho lá, galera Pra gente conseguir a experiência Do... A experiência do cachorro, tá, galera Cachorro É, a experiência lá, galera Do bolso, do bolso, galera Experiência do bolso Do cachorro é outro bug, galera Ó, galera, macetinho aqui, ó Vamos no miudinho aqui, ó No miudinho, que aqui geralmente vem big Tá, galera Vem big one aí Pra atrapalhar a gente Vamos lá, ó, galera Ó, a senha do bunker aí, ó Pra quem quer aí, ó 42279, beleza? Quem não tem ainda, beleza Vamos que vamos, tá E vamos lá Vamos no miudinho aqui Galera, outra coisa Eu vou farmar muito Muita madeira Que eu vou Upar minha base todinha ali Com nível 1, tá, galera Vou deixar ela totalmente no nível 1 Igual eu tô fazendo com os outros jogos E com as outras bases, tá Então vamos aqui no miudinho aqui, ó Não vem ninguém, cara Não vem um zumbi Que parada é essa? Será que morreu todo mundo? Será que morreu? Vamos lá, galera Brota o like de vocês aí Dá um pulo no meu canal 2 O link tá aí na descrição aí Conto com o apoio de vocês, hein, galera Conto muito com o apoio de vocês E vamos que vamos, tá, galera Estamos no nível 74 Devagarinho nós estamos subindo, ó Devagarinho nós estamos subindo aí, ó Show, show Ele veio, show Ele veio, show Ah, o otário Fica sem cabeça aí, parceiro Cartão C, cartão C pro papai Veio o lobão Veio o lobão Veio o lobão Show Carne é bom, né, galera Essa carninha aí Pro nossos cachorrinhos Pro nossos cachorrinhos ficar como, galera Fortinho, fortinho Hehehe, moleque Fortinho não Pá de agriculto barão é só fortão, mano Nossa, eu acho que vou ficar blindado Boladão de forte, galera Boladão de forte, beleza Boladão de forte E toma, parceiro Toma Corta as pernas dele fora aí Que aqui a gente é carne de pescoço, parceiro E vamos lá Vamos lá Vamos lá Aquela volta olímpica lá Que todo mundo sabe que tuba faz, tá, galera Beleza, beleza Primeiro a gente vai fazer essa aí Volta olímpica aqui Pra depois ir lá nos verdinhos lá De boa Na disciplina Vamos lá Passamos por cima Pisamos na cabeça do sobrevivente ali morto, né Na verdade não é sobrevivente, né Tá morto? Como é que é sobrevivente? Não tem jeito, né, galera Já matamos o quê? Matamos dois verdinhos só Que isso, hein Vamos lá, vamos lá Tá vindo um aqui Tá vindo um aqui Toma 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 Show Já era Caputou Pé gordão Pé gordão Ó, galera A gente tem missão Tem que matar cinco desse puta aí, hein Tem que matar quinze desse puta aí Pra gente conseguir a nossa próxima invasão Valeu? Beleza Show Já arrancamos o cucurucu dele aí Beleza Beleza Come aí, ó 100% aí Pra essa atadorinha aqui é de boa, tá, galera? Dá até pra fazer outra aqui, ó Aqui a gente consumiu aqui Beleza Outra carne aí, ó, galera Ó Que lindo, moleque Nosso objetivo aqui, galera É pegar as carnes Já abrimos os caixotes lá Que vocês viram que eu não demorei pra abrir lá Beleza Vamos lá Vamos lá Que Quando chegar lá embaixo a gente começa a invadir, galera Quando chegar lá embaixo a gente começa a invadir Beleza Vamos que vamos Ó Vem um verdinho ali, ó Vem um verdinho boladão lá Querendo sapecar aí, ó Querendo morrer Querendo morrer Querendo morrer Toma Voou o cucurucu dele Voou o cucurucu dele Joana tá mal aqui, mano Só arrancando o cucurucu, galera Só arrancando o cucurucu aqui Show de bola Beleza Vamos no miudinho aqui, no sapatinho Galera, eu tenho que conseguir a moto, cara Eu tenho que conseguir a moto Show Não cuspiu, tá, galera? Não cuspiu O que é esse aqui, galera? Ah, esse gordão aqui eu queria ele Dois já, galera Dois pra coleção aí, galera Dois pra coleção Eu gosto quando ele pula aí Que ele toma logo duas Toma logo duas É pra ficar esperto Show Opa, pendrive, galera Pendrive é bom demais Pendrive Vamos arrancar aqui Tomara que não venha ninguém com arma, né, galera? Pô, podia vir Outro com outra mochilinha dessa, né, galera? A mochila foi top O tubarão nem gostou, galera Da mochila aqui Que pegou, galera Podia ter mais mochila dessa daqui pra gente, tá? Opa Opa Show 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 Subiu de nível Vamos matar logo uma rapuzinha aqui, ó Show Capotou Pega aí A gente vai pegando tudo aqui, hein, galera? Vamos pegando tudo aqui, ó Dez minutinhos de vídeo só Pra gente ficar feliz Vamos lá Vamos pegar aquela raposa ali, ó Boa Peru aqui Peru de Natal aqui, ó Show Pega ele Pega ele Pega ele Hi, 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 otário Galera, estamos imitando nessa invasão aqui, hein, galera? Nessa invasão aqui estamos imitando, hein? Olha isso Outro gordão aqui, galera Outro gordão aqui Show Show de bola Beleza Sapeca aí, ó Pega mais duas aí, ó, galera, ó Já era Capotou Agora não dá mais pra tu Não dá mais pra tu Uma abaixadinha aqui, galera Uma abaixadinha aqui Vamos pegar aquele outro ali Beleza Nem precisar daquelas facas todas, hein, galera? Nem precisar daquelas facas todas ali Mas tá maneiro Vambora aqui, ó Chegamos aqui no final Aqui, ó É, galera Nós partimos pro meio ali Demos um vacilo aí Pega a frutinha aí, ó Vamos pegar logo aquele ali Que a gente já dá Detona ele, né, galera? Já detona ele, beleza Show Nosso objetivo Quanto já temos de carne aqui? Cinco carninhas Já temos frango ali, galera Frangolino Ih, ele viu a gente Tá bom É o quarto É o quarto, né, galera? É o quarto desse aqui Que a gente vai matar Show Show de bola Não pulou nenhuma vez Toma Pula, parceiro Pula Pula, neném Pula Tem muita coisa pra gente fazer nesse jogo ainda, galera Tem muita coisa pra gente fazer nesse jogo aqui ainda, beleza? Comi, comi comida pra caramba ali, galera Tem muita coisa pra gente fazer A gente tem o bunker B pra gente poder invadir lá Que nós não invadimos ainda, tá, galera? Beleza, show Esse gordinho aqui gosta de pular, tá? Mas ele vai pular na morte Vai pular na morte Ih, 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 ih Que isso? Caiu fedendo, hein, galera? Caiu fedendo, beleza Show Show É assim, galera Que mata esse verdinho otário, tá, galera? Deixei ele sentado sem cabeça Sentado sem cabeça, galera Sentado Mata logo esse cachorro aqui Que a gente precisa da carne dele Quebrou nossa arma, tá, galera? Vamos botar isso aqui, ó Ih, eu escutei barulho ali de... Eu escutei barulho ali Eu escutei barulho ali Beleza Vou fazer aqui, ó Vou botar minha katana, galera Vou botar minha katana Escutei barulho estranho Vamos lá Vamos pegar esse zumbi rápido aqui, ó Toma Beleza Show Eu escutei um barulho diferente ali, hein, galera? Pega Raposinha Raposinha pro papai Vamos lá, galera Vamos lá Vamos matar isso daqui Beleza Vamos abrir esse baú aqui, galera Vou encerrar o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Valeu 15 caixotes Show de bola, galera Show de bola Valeu Tamo junto Abração Voii 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 Voii